Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu tô me arrumando pra ir no mercado, que eu vou fazer compras. E não, eu não vou ir com a boca desse jeito, não. Eu tava fazendo um vídeo de um desafio que eu tô fazendo no Instagram. Aí eu falei que isso aqui tá com esses lábios mais ousados. Se vocês quiserem conferir que desafio que é esse, é só ir me acompanhar lá no Instagram. O link tá aqui abaixo pra vocês conferirem. E, como eu tava dizendo, eu vou ir fazer a compra no mercado. Tô terminando de me arrumar, vou tirar o batom, passar um outro, né, e tal. E se vocês quiserem conferir o que a gente vai comprar, vai ser uma compra pouca por enquanto. Depois a gente vai fazer uma compra maior. Então é só continuar assistindo esse vídeo. E vamos lá aí fazer as compritas no mês e ver a facada que vai estar dessa vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As barrinhas de cereal, coisa natural. As barrinhas tá ali. Chegou a compra, tá tudo aqui misturado. E eu vou começar com as carnes, né, os frios, que eu já vou separar pra guardar. Então aqui tem linguiça toscana, salsicha. Essa bandeja aqui de ponta de alcatra. Com quatro bifes, olha só como tá caro. Aqui tem mini chicken, queijo e orégano. Esses dois aqui, acho que são os tradicionais. Não, queijo e orégano também, os dois. Aqui tem costela com osso. Que o Victor pegou, vamos ver. Um quilo, quase um quilo e meio. 17,80. Duas linguiça calabresa. E dois bacon. Olha só como o bacon tá bem carnudo, gente. Ele tá enorme, ó. E bem carnudo. Eu vou guardar eles agora. Compramos também esse queijo, né, que trouxe na mão. Aí esse aqui, ó. Só o brilhante caipira. Esse queijo aqui é maravilhoso, gente. Aí uva, vitória, sem semente. Duas coquinhas. E aqui um pedaço de presunto. Da seara. E ali no fundo, ó. Alface. Eu tirei a gaveta pra limpar. Aí deixei aqui, ó. Então veio alface também. De produto de limpeza, eu comprei esses três rolos de papel toalha. Dois sabões em pasta neutro. Que eu acho ótimo pra limpar panela, potinho engordurado. Eles são maravilhosos. Uma pasta de dente. Essas dois pacotes de bucha aqui não risca a louça. Eu gosto bastante dela. E dois head shoulders. Um prevenção de queda. E outro da oleosidade. Esses dois aqui é pro Vitor. De parte de hortifruti tem bananas. Bastante bananas. Manga. Quatro, cinco mangas. Limão. Cenouras. Batata normal. Cebola. Tomate. O brócolis. Mamão. E a melancia. E de mercearia tem esse chocolate aqui. Esse chocolate não. Esse café da Melita. Regiões brasileiras. Que o Vitor experimentou e amou. Que ele... Chocolate nozes. Eu não gostei muito não. Mas ele gostou. Ele pegou. É... Pacote de arroz integral. Três atum. Essa polpa de tomate. Que eu tô gostando bastante de usar. Maionese. Azeite. Creme de leite. Esse talaquinho, né? Que é um chocolatinho pronto. Bolachas de rosquinha de coco. Três pacotes. Bolacha bono de limão. Negresco. Dois negresco. Um sucrilhos normal. Sucrilho de chocolate. E um pacote de bolacha de leite. E essa compra toda. Mais os itens que já estão guardados. Deu um total de... 458 reais e 62 centavos. Teve um real e 96 centavos de desconto. Né? Então... Ó. Tem a taxa de entrega. Também. Cobrando. Aumentou o preço. Mas... Foram esses então os itens. E é isso. Esses foram os itens, né? Que compramos no mercado. Deixa aqui no comentário. Quanto que tá girando mais ou menos aí uma compra. Na cidade de vocês. Não foi pra pegar todos. Não é compra de mesa daqui. É uma compra de reposição. Né? Que aqui em casa nós não fazemos compra de mesa. Só vai repondo conforme vai acabando. E... Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha. Se inscreva aqui abaixo no canal. Ativa o sininho de notificação. Pra não perder novidades de vídeos novos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.